Fala, galera! Hoje a gente vai falar um pouquinho das convenções online. Você curte, não curte, já participou, tem vontade de participar? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, no momento que nós estamos, para quem gosta de convenção como eu, convenção presencial, com todo aquele calor humano, aquela coisa toda, está difícil por conta da pandemia, não está tendo, e no meu ponto de vista, acho que não vai ter tão cedo. Então, a galera tem feito muitas convenções online. Para quem não sabe o que é uma convenção online, como funciona? Os critérios são bem parecidos com as convenções presenciais, só que você faz a tatuagem no seu estúdio ou na sua casa e envia fotos e vídeos para serem avaliados por um corpo de jurado que a organização do evento escolhe. Ali, os melhores, através de notas, ou cada participante, cada jurado tem o seu critério para avaliar, escolhe o primeiro e o segundo lugar, às vezes o terceiro, você é contemplado, ganhou, e aí eles enviam o troféu através dos correios para a sua casa. Basicamente isso. Quais são os pontos positivos do meu ponto de vista? Os valores, os valores giram aí entre R$150, R$200, R$300 mais ou menos, comparado a uma convenção onde um stand que a gente comprava R$1.500, R$1.800, para poder utilizar ali pelos três dias dentro do evento, é um valor aí de quase que 10% do valor total que a gente gastava. Então tem muita gente participando, porém, tem os contras, né? No meu ponto de vista, eu acho que não tem aquela... Primeiro, aquele glamour da convenção, que para mim é um evento, é o meu carnaval, estar ali três dias, encontrar os amigos, estudar, ver aquele cara que você admira tatuando de perto, pegar a informação, comprar material. Para mim, a convenção é um lugar onde você aprende muito, até mais do que um curso, um workshop, porque você tem a possibilidade de estar diante de 200, 300, 500 artistas, inclusive aqueles que você só vê nas redes sociais, você está vendo o cara de perto ali, pode trocar uma ideia, aprender, enfim, tudo isso eu acho que é muito legal. Fora que eu acho que a dificuldade é um pouco maior, dá uma sensação diferente, o barulho, o calor, tudo isso eu acho que envolve o tempo, você tem tempo para fazer, acho que tudo isso, quando você ganha um prêmio numa convenção presencial, eu acho que tem sim uma diferença de quando você ganha um prêmio numa convenção online. Essa foi a pergunta que me fizeram, uma vez por mês eu abro a minha caixa do Direct, para as pessoas perguntarem lá nos stories, ah, eu acho que eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo, e a galera começa a perguntar, e uma das perguntas que me fizeram foi essa, você acha que o troféu de uma convenção online presencial tem o mesmo peso? Bom, na minha humilde opinião, não. Não, não adianta você ganhar 200 troféus online, e de repente o cara ganhou uma presencial, com uma dificuldade muito maior, porém, é o que nós temos para hoje, as convenções online, muita gente está fazendo, muitas delas são muito sérias, são justas, são corretas, e eu vejo que tem algumas também que não são tão sérias, então qual seria a minha dica para você? Eu tenho participado de algumas convenções online, como jurado e como competidor, e tenho analisado tudo. Qual a conclusão que eu cheguei? Eu cheguei à conclusão de que, quando você participa de um evento, quem faz o evento, a pessoa tem que estar fazendo ali com seriedade, fazendo pela arte, fazendo pelo artista, fazendo pela tatuagem, e a consequência disso é o dinheiro. Então o dinheiro é a consequência, mas o intuito principal é o outro. Eu tenho percebido que algumas pessoas, não todas, algumas convenções, vocês também já devem ter percebido isso, parece que o cara faz uma forma de eu fazer um negócio para ganhar um dinheiro rápido. E aí, como você percebe isso? Pela questão dos jurados, pela questão da organização, pela questão dos pequenos detalhes, de toda uma logística que tem que ter, e às vezes os caras não te dão suporte. Então a minha dica para você é a seguinte, escolha bem a convenção que você vai participar. Não vá na mais barata, não vá na mais cara, não vá na mais famosa. Escolha, tente ver como é que funciona. Como eu sempre digo, eu defendo muito essa tecla, acho que eu sou, sei lá, um dos caras do Brasil que mais defende essa questão e bate nessa tecla, que é, peça ao organizador do evento para que tenha um jurado técnico de categorias tradicionais. Porque categorias tradicionais, ao meu ver, oriental, old school e tribal, requer história, conhecimento de história. Não requer só técnica. O que é técnica e o que é história? Técnica é você entender de profundidade, perspectiva, luz e sombra, traço, traço bold, traço fine line, sombreado, enfim, são técnicas que você utiliza para fazer aquele trabalho. O que é história? História é você saber que, por exemplo, dentro do oriental, um ser místico, seja um demônio, um deus, seja o que for, ele às vezes tem que estar acoplado a uma determinada flor, de determinada cor e determinada posição. E para isso, você, ou o jurado que estiver lá, tem que entender um pouco, ter estudado essa história. O que acontece quando você não estuda nessa história do old school, do tribal, a gente sabe que o tribal tem várias vertentes, acontece que ganha o mais bonito, o maior, o mais colorido, o que está mais enquadrado. Ah, isso não faz diferença, Rafilsky? Faz, lógico que faz, total, mas não é só isso. Então, às vezes, eu, pelo menos, me sinto lesado numa convenção onde chega lá, tem um cara monstruoso no realismo, que eu respeito muito, mas que não entende nada do oriental, não entende nada do old school. E eu já vi isso acontecer, acredito que vocês também já devem ter visto. Então, escolham bem a convenção online que você vai participar. Quando voltar às convenções presenciais, escolham bem as convenções presenciais que você vai participar. Exija do organizador, fala, meu amigo, eu quero participar, eu faço tribal. Tem alguém que entende de tribal. E como alguém que nunca fez um tribal vai analisar o seu trabalho? Uma coisa é um corpo de jurado onde está equilibrado. O cara ali, de repente, não faz tribal, mas tem um que faz e eles se juntam e chegam no consentimento através da experiência que esse que não faz tem com outras coisas. Porque se para se fazer um tribal, você tem que entender de pigmentação sólida, por exemplo, de um bom traço. Então, esse cara aqui, às vezes, faz um old school, ele entende de pigmentação sólida, ele entende de um bom traço, então ele pode auxiliar esse outro que faz tribal. Mas quando não tem ninguém, fica difícil. Então, as minhas dicas de convenção online para você é essa. Chega na convenção, pô, eu quero participar. Quem são os jurados? Ah, a gente ainda está escolhendo. Tá bom, amigo, eu só vou participar quando eu souber porque eu quero ver se tem alguém que entenda do que está fazendo, principalmente nas categorias tradicionais. Aí em diante, você paga, fecha com o cara e vai participar. Eu acho que essa... Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque as pessoas me perguntam sobre isso e eu acho que a única forma que a gente tem de separar convenção boa de convenção ruim é justamente assim. Olha, amigo, eu não vou participar porque eu percebi que você não está preocupado com essa questão. Essa é uma tecla que eu bato, essa é uma luta minha. Lógico que se eu tiver pessoas para lutar comigo por essa questão, eu acho que a gente vai evoluir muito mais de chegar e falar, não, vamos fazer uma convenção, beleza, mas tem que ter alguém ali que entenda de oriental, por exemplo. Tá? Bom, feito isso, você gostou, curtiu, achou que os jurados estão aptos a analisar o seu trabalho? Lembrando, meu mestre Giovanni, arte não se julga, arte se analisa porque a gente não pode julgar a arte, porque tudo é arte, não existe arte boa ou arte ruim, mas a gente analisa o que se enquadra melhor dentro do que foi pedido ali, nas regras, no que você se propõe a fazer. Feito isso, você faz o pagamento e começa a participar. O que que isso vai te trazer de bom? Você vai pegar uma ideia de convenção, principalmente para os mais novos, para quem está iniciando, muito boa, investindo pouco, porque o valor é bem acessível. O que que eu acho que vocês devem fazer quando acabou a convenção, independente de você ganhar ou perder? Chega para o jurado e fala, amigo, com todo respeito, você não vai cobrar lá o cara aí, tipo, eu quero saber e tal. Amigo, eu ganhei ou eu perdi, o que que eu posso melhorar no meu trabalho? Acho que é assim que a gente evolui. A convenção, para mim, eu sempre falo isso, ela é um termômetro de o quanto o seu estudo está fazendo você evoluir. Perdeu? Chega para o amigo, eu perdi, o que que eu posso melhorar para que o meu new school fique melhor ao ponto de eu ganhar um prêmio? Eu tenho certeza que se o jurado for um cara bacana, ele vai chegar para você e falar, pô amigo, olha, você acertou aqui, aqui e aqui. Só que acertos, falar dos seus acertos não vai fazer você evoluir. O que vai fazer você evoluir é escutar os seus erros. você errou nisso, nisso e nisso. Tenta fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Aí você na hora vai falar, pô, demole. Você vai estudar, vai desenhar, vai tentar, vai fazer o que tiver que fazer. Numa próxima convenção, você vai se dedicar mais e vai acertar. E eu acho que é assim que a gente evolui. A gente estuda, coloca o nosso trabalho nos nossos clientes, mas ali, o único veredito que tem de se o seu trabalho está bom ou não, é o gosto do cliente. Ah, eu achei lindo, adorei minha tatuagem, acabou. Na convenção, é legal ser um participante de convenção porque você tem pessoas especializadas que vão olhar e vão falar, olha, você errou nessa questão aqui, sabe? A sua luz e sombra não ficou correta, a sua perspectiva não está correta, você deve estudar um pouco mais essa questão, essa questão, essa questão. E aí você tem a humildade de absorver aquilo ali e estudar e fazer. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui a mais de 30, acho que 40 convenções antes de ganhar o meu primeiro prêmio, convenções presenciais por todo o Brasil. Toda vez que eu perdi, eu chamava, pô, cara, com todo respeito, o que que eu posso melhorar? O primeiro prêmio que eu ganhei na minha vida foi com série de desenho, então um cara, um dos jurados, chegou e falou, cara, você está usando o lápis errado, você está usando o papel errado, o que que eu posso fazer? Usa o papel tal, usa o lápis tal, tenta fazer dessa forma, tenta escurecer um pouco mais para dar mais contraste, meu trabalho era muito claro. Beleza, absorvi aquilo, cheguei em casa, fui treinar, fui trabalhar e na próxima convenção eu consegui ganhar meu primeiro prêmio na série de desenho preto e branco. Bom, todos nós estamos extremamente ansiosos por voltar a participar da convenção presencial, só quem está lá dentro sabe como é a energia de reencontrar os amigos, como eu falei anteriormente, é um carnaval. Então, deixa aqui nos comentários para a gente o que você sente, as suas dúvidas, se você está com vontade de voltar a trabalhar de forma, ir para a convenção, trabalhar, ganhar dinheiro, mas também competir. O que você está achando das convenções online, como você está se comportando, enfim, o que você acha dessa minha ideia de pedir que quando tem as categorias tradicionais tenha alguém que entenda de categorias tradicionais. E é isso, é estudar, trabalhar, botar o seu trabalho lá, fazer uma boa forma foto, porque uma boa foto conta muito, lógico, sem usar nenhum tipo de edição, mas fazer uma boa foto e torcer para vencer, porque tem muita gente boa. Eu estou reparando que tem uma molecada nova muito boa, desenvolvendo muito na tatuagem, porque está se dedicando, está estudando, isso te dá uma garra de tipo, perdi, na próxima eu vou ganhar, então faz você estudar, é isso que te obriga a estudar, evoluir, a crescer. Bom, o nosso canal aqui, a gente faz de forma gratuita, passa algumas dicas, ele é, a principal finalidade dele é divulgar a história da tatuagem, principalmente da tatuagem Old School, mas também ensinar um pouco a desenhar alguns elementos, dar algumas dicas, então eu quero misturar um pouco essas vertentes, explicar um pouco, por exemplo, de como se cria uma âncora, a gente já tem andorinha, águia, rosa, caravela, adaga, a história dos artistas que fizeram parte do início da tatuagem, os precursores da tatuagem, porque o Old School é o início da tatuagem moderna, o tribal é o início de tudo, mas o início da tatuagem moderna é o Old School, é como se ele fosse o pai da tatuagem, e isso merece ser respeitado e divulgado, então o que a gente pede em troca é que você se inscreva, é que você curta, comente, vai lá no meu Instagram, arroba rafiosquitatu, deixe o seu comentário, me segue lá, participe mais, porque quando você participa o YouTube entende que você está participando e mostra isso para outras pessoas, o que está acontecendo? Eu estou querendo misturar algumas vertentes aqui dentro do canal, como eu falei, os precursores, o significado dos elementos, a história das pessoas e dos elementos, e começar a fazer como eu fiz hoje, falar um pouco de convenção, de repente falar um pouco de atendimento ao cliente, de repente a gente falar um pouco de cicatrização, como que você faz com o seu cliente em relação à cicatrização, ficha de anamnese, biossegurança, dá para a gente começar a coplar outras coisas, então se você tem uma ideia legal, escreve aqui embaixo, que a gente vai pegar a sua ideia, vai analisar, se ela for boa, a gente vai colocar ela em forma de vídeo, beleza? Esse é o canal TatuTrade, eu sou o Rafios, que eu quero agradecer imensamente a você, muito obrigado, fique ligado que está saindo o nosso vídeo, a nossa videoaula, que vai ser um workshop online, onde você vai aprender teoria e prática, e vai entender sobre o old school, você não vai só ver como eu faço, você vai entender, e depois a gente vai ter um suporte, enfim, vai ser bem legal. Valeu, um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.